TVC Notícias, oferecimento, pizza parma, o sabor que todo mundo aprova, ótica vista preciosa, onde você vale mais, bazar opção, o melhor preço está aqui, jet ar, disque baterias, ligou, chegou, 25226628, e churrasquinho, grill e sushi, o único rodízio de picanha da cidade. Fim da greve dos bancários em todo o Brasil. E a proposta, a orientação que venha para a aceitação. Festa da Flor começa neste fim de semana. Apesar do nome ser Festa da Flor, mas nós vamos ter nessa festa tudo o que é relativo que se produz em Tribu. Os policiais são homenageados no 11º Batalhão. Então a meritocracia é um dos indicadores que nos dispõe para que a gente possa elogiar, homenagear aqueles policiais que mais se destacaram na ação. Isso e muito mais agora no TVC Notícias. O município de Nova Friburgo vem enfrentando muitas dificuldades na área pública. A falta de cirurgiões vasculares no Hospital Municipal Raul Sertã é uma delas. O vereador e médico Dr. Luiz Fernando conversou com nossa equipe sobre o procedimento realizado com pacientes que necessitam deste atendimento. Segundo médicos da Rede Pública de Saúde de Nova Friburgo, um dos maiores problemas enfrentados hoje no Hospital Municipal Raul Sertã é a falta de cirurgiões vasculares. Hoje nós estamos com muita dificuldade do profissional. Na rede hoje nós não temos cirurgião vascular. Então o paciente fica com muita dificuldade no seu tratamento. São úlceras de estase, são às vezes obstruções severas que precisam ser operadas. E a gente precisa da parceria com outros municípios. Por exemplo, nós temos convênio, a gente bota o paciente em uma central de vagas, esperamos essa central encaminhar para a Terezópolis, para a Itaperuna. Só que isso às vezes não funciona da maneira que a gente precisa no tempo hábil. A culpa não é de ninguém, a culpa é da regulação. Então o que acontece, semana passada, por exemplo, nós tivemos esse problema, tinham quatro pacientes, cinco pacientes esperando urgente cirurgias e tratamento no hospital especializado, que tem no hospital das clínicas Terezópolis. Falamos diretamente com o hospital das clínicas, pedimos o apoio da secretaria de Terezópolis e transferimos alguns pacientes lá para Terezópolis. Na verdade é o seguinte, hoje a saúde no Brasil todo está passando um momento muito difícil e muitas pessoas fazem um sensacionalismo em cima da saúde. E com saúde a gente não briga, a gente não deve fazer política. Então a gente resolveu o problema e transferiu para Terezópolis alguns doentes. Mas a gente precisa urgente de cirurgiões vasculares na cidade. Temos alguns colegas, precisamos de um acordo que eles voltem a trabalhar para ajudar os pacientes do SUS que estão necessitando. E qual a maior dificuldade que o senhor entende por não conseguir contratar, que a Secretaria de Saúde de Nova Friburgo não consiga contratar as cirurgiões? Não é nem porque a Secretaria de Saúde não quer contratar as cirurgiões, é porque esbarra em taques, em problemas que não pode ser contrato, não pode ser por RPA. Então esbarra em N fatores. Então o que acontece, eu acho que tem que ter o bom senso, até o Ministério Público também tem que ajudar. Porque o que acontece, é muito fácil as pessoas chegarem, mandar ações judiciais, querer a coisa na hora, mas não vai resolver da população, vai resolver de um caso isolado. Tem que ser feita uma reunião urgente entre o Ministério Público, Secretaria de Saúde, entre os médicos, para que a gente possa contratar os médicos com um salário digno, para que possa dar vazão e ajudar todos os pacientes necessitados. Nós temos acompanhado a questão do transporte, que venceu o contrato e a nova situação ia ser feita, o transporte de alguns pacientes para o Rio de Janeiro paralisou. Como é que está essa situação? Está sendo feito o transporte, lógico que não é da maneira perfeita. Você sabe que desde o início do ano que eu venho cobrando isso, até o horário, que é injusto, de madrugada o paciente vai, às vezes chega atrasado, pega engarrafamento, perde a consulta, geralmente são doentes graves, até portadores de câncer, que precisam ser tratados com mais atenção, doentes que estão precisando, a gente fica horas esperando ali. Então, olha só, eu vi que os pacientes estão indo, mas não é do que a gente quer. O que a gente quer é que tenha dentro da nossa cidade uma estrutura para tratar, como o hospital do câncer, por exemplo. Então, o senhor, como vereador, avalia o trabalho da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Saúde, um trabalho adequado para o momento e a culpa seria da burocracia, então? Além da burocracia, de alguns entraves políticos que existem na nossa cidade, isso tem que acabar, com doença não se brinca. É difícil para qualquer gestor gerir hoje essa cidade, mas eu acredito que a gente vai melhorar. Não adianta o cara chegar hoje em dia, muitos falam mal, batem, 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 mas qual a solução? O que a gente tem que fazer é resolver, acabar com picuinha, com disse-me-disse, com ciúme e botar gente capaz para resolver os problemas. Porque dando solução, melhorando a cidade, o que todo friburguense quer. O cara não precisa ser de direita, de esquerda, o cara tem que ser friburguense, pô. Não para que parar com essa palhaçada de não gosta, que não anda para cá, não voa porque ele não gosta dele. Não, a coisa tem que andar, o doente não pode esperar. Não tem como falar para o cara, como eu sempre falei, amanhã eu vou cuidar do seu infarto. Não tem como, é uma coisa aguda. Nós vamos dar qualidade ao doente, acabar com picuinhas e melhorar todo o Nova Friburgo. Com os períodos de chuva se aproximando, é importante se preparar para não ser pego de surpresa. Por este motivo, eu conversei com o Coronel Mori, que é secretário de Defesa Civil no município de Nova Friburgo, a respeito dos sistemas de alarme e alerta e também os simulados que acontecerão no município. O secretário ressaltou também que a Defesa Civil e os voluntários estão preparados para os períodos de chuva. Vem chegando o fim do ano e junto com ele o período de chuvas. Essa é a preocupação da Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Friburgo. O secretário da pasta, João Paulo Mori, falou que a população vai ser avisada através de SMS e da imprensa. E o plano de contingência já conta com alguns simulados nos bairros da cidade. Além dos nossos simulados, das nossas palestras, a gente também está convocando a imprensa, que é o nosso grande parceiro. Porque a Defesa Civil envia o SMS para a população. Mas caso não seja possível ver SMS, por algum motivo faltou celular ou a gente não consiga, nós temos as nossas sirenes. Mas caso as sirenes falhem também, a gente conta com a imprensa para divulgar os nossos alertas. E a Defesa Civil está pretendendo trabalhar com o mesmo plano do ano passado, os alertas, envio de mensagem por rádio? Isso. A gente está convocando para quinta-feira agora, às 5 horas, uma reunião com toda a imprensa, a televisão, as rádios, os jornais, para que nos auxilie a enviar os alertas de emergência, de alerta máximo, de atenção, enfim, ser o nosso elo com a população. Qual o período mais crítico de chuvas agora? É no fim do ano ou no começo do ano? A gente já está em sobreaviso. A Defesa Civil, a partir de outubro, o verão começa mesmo em dezembro. Mas com essas mudanças climáticas, as águas de março não fecham mais o verão. Elas estão em abril, maio está tendo chuva. Então, nós antecipamos para outubro e estamos finalizando no final de abril. Ou seja, nesse período, a gente já fica em sobreaviso. Mas o período de chuva começa mesmo em novembro e vai até a final de março. As obras de contenção que foram feitas em Nova Friburgo já reduzem muito os riscos de novos acidentes? Sim. Várias obras foram terminadas. A dragagem do rio é uma coisa muito importante. Já está acontecendo. A canalização do rio Bengalas já está acontecendo. Já foi feita uma boa dragagem nele. Está previsto também fazer a dragagem do córrego Dantas e, com isso, eu tenho certeza que vai minimizar bastante os nossos riscos. A Defesa Civil já consegue perceber uma baixa na demanda, nos anseios da população, em questão de ligações e nervosismo quando cai um pouco de chuva na cidade? Não. Infelizmente, não. A gente acha que está muito recente na tragédia, tem dois anos. Enfim, qualquer chuva fraca, as pessoas começam a ligar. É até um pedido que eu faço à população, que nós só temos dois telefones de 199. Esse telefone é para emergência. Se acontecer uma emergência, ligar para a Defesa Civil. E as pessoas estão ligando, perguntando se vai chover, se a chuva é forte. O que ele faz? É esperar os nossos avisos, ou por SMS ou pela imprensa. Evitar a desaul 99 para essas informações. Acaba ocupando uma linha, que é uma linha de emergência. Hoje a Defesa Civil conta com qual equipamento, com quantas viaturas? Hoje nós temos nove viaturas. Sendo essas nove, quatro são tracionadas. E essas viaturas hoje também são equipadas para dar alerta na população. Nós colocamos caixa de som, som bem potente. Se caso também o alerta fale, a sirene fale, a gente passa as viaturas na comunidade fazendo alerta também. Os pontos de apoio continuam funcionando os mesmos? Aumentaram, diminuíram? Sim. Esses pontos de apoio, alguns foram inclusive trocados. Nós damos preferência às escolas municipais e estaduais, depois às igrejas e em alguns locais que não tem nem escola, não tem nada, alguma residência ou um galpão, enfim. E pode ser consultado no site da prefeitura. Então a população de Nova Fribur pode ficar tranquila que a Defesa Civil está preparada? Sim, com certeza. Nós estamos preparados e estamos preparando também a população. Porque no baixo do alerta, a população tem que saber o que fazer, o que levar, para onde ir, por onde ir, para não passar para um local em risco. E por isso que nós estamos fazendo os nossos simulados. Vamos ter agora um no dia 20 e o outro no dia 27, que cai no domingo, às 10 horas, em que a população está sendo avisada para participar desses simulados. O simulado vai acontecer aonde? Serão 10 bairros no dia 20 e 10 bairros no dia 27, que nós vamos avisar durante a semana, se estiver próximo do simulado. O TVC Notícias vai para um breve intervalo e eu volto já, não saia daí. A ótica vista preciosa tem uma linha completa para todas as estações esportivos e clássicos. Além de vários modelos de armações, lentes coloridas e de grau, especialista varilux com as lentes multifocais e crisal e transitions. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros nos cartões e em 6 vezes no crediário próprio. Traga o seu orçamento que cobrimos a oferta. Este é um compromisso da ótica vista preciosa com você. Afinal, a sua saúde está em primeiro lugar. 3 lojas para melhor atendê-los, 2 no centro, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Turler e em Conselheiro Paulino na Rua João Alberto Knust. Venha nos fazer uma visita, porque preciosa é só aqui. Sua saúde em primeiro lugar. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. O churrasquinho inova mais uma vez. E agora com rodízio de picanha. Isso mesmo! Além de espetinho e japonês, o único rodízio de picanha da cidade. E por apenas R$ 39,90. Hum, obedeça a sua fome. Churrasquinho, grill e sushi. Para comprar o seu presente, a melhor opção. Para decorar o ambiente, a melhor opção. Tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Com preço, qualidade e a maior variedade. É no Bazar Opção. Bazar Opção. Preço baixo todo dia. Bazar Opção. Qualidade, economia. Bazar Opção. Menor preço, maior prazo. Opção de comprar barato. Bazar Opção. Quatro lojas na Alberto Browning. Com tudo o que você precisa. Bazar Opção. Alarme com acionamento à distância. Faróis com acendimento automático. Parabrisa com sensor de chuva. Volante com regulagem de altura. Tecnologia Start-Stop. DVD no banco traseiro. Chave inteligente. Câmera de ré. Sistema Surround. Retrovisor retrátil. Ar-condicionado. Central multimídia. Vidros elétricos. GPS. Teto solar automático. Agora, pra fazer tudo isso funcionar, amigo, só uma bateria Moura. Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo. Vá por quem entende de bateria. Moura é Moura. Jetear. Disque Baterias. Ligou, chegou. 2522-6628. Nova Friburgo é o maior produtor de flores do estado do Rio de Janeiro. Com o objetivo de mostrar e incentivar esta produção, será realizado neste final de semana a Festa da Flor. Quem nos dá mais informações sobre este evento é o secretário de Agricultura, José Carlos Siqueira. Olha, nós vamos fazer a nona Festa da Flor de Nova Friburgo. Essa festa nós dividimos em duas etapas. Uma etapa será em Varge Alta, porque é a localidade de Friburgo onde tem a maior produção e o maior número de produtores. Essa festa vai ser no dia 12 e 13 de outubro agora. Será uma festa mais envolvida para produtores. Nós vamos ter pessoas fazendo palestras sobre produção, sobre melhoramento, sobre vários assuntos. E a segunda etapa da festa será na Praça do Suspiro. Será no dia 14, 15, 16 e 17 de novembro. Aí será uma festa voltada mais para a área de turismo, onde serão expostas, todas as produções de Friburgo serão expostas. Apesar do nome ser Festa da Flor, mas nós vamos ter nessa festa tudo o que é relativo que se produz em Friburgo. Então a gente espera, agradecendo aí a participação de vocês e a divulgação, que a gente faça. Vai ser uma festa não do molde que o prefeito queria, que a gente queria, por circunstâncias até financeiras da prefeitura. Mas a gente quer fazer essa festa para a continuidade, para que a gente tenha ano que vem uma coisa bem melhor. Aproveitando também a primavera, né? Não, óbvio. Ano que vem a gente também já vai fazer no mês de outubro, já está mais ou menos definido, porque essa ficou um pouco em cima. Essa já é do calendário mesmo, a gente vai fazer na época realmente da primavera. A gente espera que a coisa role e seja bem absorvida. Nessa festa do suspiro nós vamos ter casamento comunitário, a praça vai ser toda enfeitada, as colônias vão participar, os artesãos de Friburgo vão ser convidados, os outros de Friburgo, todos que quiserem vão participar. E a gente espera que com isso a gente dê uma divulgação esse ano boa, para ano que vem a gente fazer a divulgação das flores de Friburgo, que realmente é um dos grandes produtores do país. A gente está fazendo um levantamento para ver a quantidade de flores que nós produzimos, o recadastramento rural, e a gente espera que a gente esteja ainda entre os grandes produtores do país. Mas no estado do Rio a gente sabe que a gente é o primeiro colocado em flor. E com isso a gente espera que realmente a coisa avance, principalmente no ramo de tecnologia que a gente quer implementar no que vem curso, essas coisas de tecnologia, e essa festa vem exatamente para isso. E a entrada da festa é franca? Não, tudo franco. Vai ser na escola das flores em Var de Alta, no dia 12 e 13. E a gente espera que a população de Friburgo tire o dia de sábado para passear, e vá as estradas tão boas, tem a estrada que está toda asfaltada, a ponte Branca, que sai também em Var de Alta, está toda reformada aquela região. Então a gente espera que o pessoal de Friburgo compareça e vá ver com o que é uma produção de flores. Então lembrando o dia, será dia 12 e 13 de outubro agora. A gente espera então que o pessoal compareça. Os policiais militares que mais se destacaram em serviço durante os meses de julho, agosto e setembro, foram premiados na manhã desta sexta-feira. O objetivo desta premiação é reconhecer o desempenho operacional e administrativo dos policiais militares. O comandante Marcelo Freyman, do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo, premiou nesta sexta-feira os policiais militares que mais se destacaram em serviço durante os meses de julho, agosto e setembro. Na realidade, é muito importante que a gente reconheça o trabalho daqueles que executam a árdua tarefa da segurança pública. Então a meritocracia é um dos indicadores que nos dispõe para que a gente possa elogiar, homenagear aqueles policiais que mais se destacaram na ação, nas ações policiais, com o objetivo principal de que eles também sejam um incentivo para os outros policiais a manter esses índices. Mas eu posso dizer que, de maneira geral, todo o efetivo do batalhão contribuiu. Como nós não podemos homenagear a todos, aqueles que se esforçaram mais, nós destacamos para essa homenagem, mas tenho certeza que houve a participação de todos os policiais militares, entre oficiais e praças, para que esse resultado final da segurança pública aqui, na área de policiamento do 11º Batalhão, trouxesse esse resultado que hoje nós temos. E esses policiais servem como exemplo para outros policiais que querem entrar para a corporação e para o que já estão, né? Com certeza. Inclusive, baseado nisso, nós hoje temos 54 alunos do curso de formação de soldados aqui na região, que já estão vendo como funciona a instituição, que é base lá nos seus princípios de hierarquia e disciplina e que busca trazer sempre o contato com a população, a satisfação de uma segurança digna, de um trabalho realizado sempre beneficiando a comunidade. O evento contou também com a presença do comandante do 7º Comando de Policiamento de Área, Coronel James Barros. A atitude deles serve de estímulo para que os outros policiais possam estar prestando o melhor serviço para a população. Essa solenidade, como outras que já ocorreram, já temos quase 30 anos de corporação, isso é uma prática da Polícia Militar. Ela pontua o desempenho deles, não só a questão financeira, que a gente tem um estímulo através dos prêmios, mas sim o reconhecimento público, convidando a população, convidando a sociedade para que vejam o policial e vejam o que ele está fazendo. Isso aí faz com que aquele policial se sinta mais valorizado, produza ainda mais e não norte para que os outros façam a mesma coisa. Muita gente falava de medo de policial, isso não existe, né? Não, acho que medo de policial é só quem está errado, né? Se você é criminoso, realmente o ideal é que você tenha medo da polícia e que pare de cometer o crime. Agora a população não tem que ter medo da polícia, a polícia está aqui para fazer o melhor possível pela população. O objetivo da premiação é reconhecer o desempenho operacional e administrativo dos policiais militares que ajudaram a reduzir os índices criminais no estado do Rio de Janeiro, como explica o prefeito Rogério Cabral. Olha, é uma alegria muito grande poder estar participando dessa homenagem aos policiais aqui do 11º Batalhão, pelo bom trabalho que fizeram durante todo o ano, pelo trabalho de apreensão de armas, de drogas, enfim. São pessoas que estão botando ordem na nossa cidade, fazendo a segurança da nossa população. Portanto, eu não poderia deixar de estar aqui presente, participando dessa homenagem, trazendo o abraço de todo o nosso município ao nosso comandante do 11º Batalhão, o Coronel Fleiman, e também ao Coronel James de Barros, que é o comandante de área aqui da nossa região. E foi uma homenagem bonita, justa, porque esses policiais, eles enfrentam bandidos, eles têm muitas das vezes que entrar na mata, no morro, e estão aí, sobrevivendo, tudo isso, e fazendo com que a nossa cidade hoje, uma cidade com muito mais segurança. Portanto, é um prazer estar aqui, trazendo esse abraço da municipalidade a todos esses policiais. A homenagem faz parte da Política de Valorização do Policial Militar, estabelecida no Direcionamento Estratégico da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 2013-2018, que reconhece o mérito na busca pela qualidade da prestação do serviço de segurança pública. O prefeito Rogério Cabral e uma comitiva formada pelo secretário de Saúde, doutor Dagoberto Silva, e os vereadores Márcio Damasio e doutor Luiz Fernando, além do secretário de Conselheiro Paulino, Wilson Tavares, se encontraram com o prefeito de Rio das Ostras nesta quinta-feira. O encontro foi uma oportunidade para que o Executivo e o Legislativo de Nova Friburgo vissem de perto o funcionamento do posto de saúde da família que funciona no bairro Âncora, que oferece à população atendimento completo na área ambulatorial. A comitiva aprovou o trabalho realizado na unidade e a ideia é trazer a experiência para o município de Nova Friburgo. Confira agora como fica o tempo para este fim de semana. Neste final de semana, sol com algumas nuvens e não chove. Em Nova Friburgo, as temperaturas variam entre mínima de 10 e máxima de 21 graus. Teresópolis, mínima de 12 e máxima de 23 graus. Petrópolis, mínima de 11 e máxima de 22 graus. E em Rio das Ostras, as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 32 graus. Nós vamos para mais um breve intervalo. Não saia daí! A ótica vista preciosa tem uma linha completa para todas as estações esportivos e clássicos. Além de vários modelos de armações, lentes coloridas e de grau, especialista Varilux com as lentes multifocais e Crisal e Transitions. Parcelamos tudo em 12 vezes sem juros nos cartões e em 6 vezes no crediário próprio. Traga o seu orçamento que cobrimos a oferta. Este é um compromisso da ótica vista preciosa com você. Afinal, a sua saúde está em primeiro lugar. Três lojas para melhor atendê-los, duas no centro, Rua Nossa Senhora de Fátima e Rua Eugênio Turler e em Conselheiro Paulino, na Rua João Alberto Knust. Venha nos fazer uma visita, porque preciosa é só aqui. Sua saúde em primeiro lugar. Uma pizza gostosa e apetitosa não tem como recusar, não é mesmo? Na Pizza Parma, você encontra pizzas deliciosas de diversos sabores e tamanhos ao gosto do cliente. E agora, grandes novidades. Além das pizzas, experimente também nossas carnes, peixes e grelhados. Não vai perder essa, né? Pizza Parma, Avenida Governador Roberto Silveira, 3680. Conselheiro Paulino, 2527-3426 ou 2521-2540. O churrasquinho inova mais uma vez. E agora com rodízio de picanha. Isso mesmo! Além de espetinho e japonês, o único rodízio de picanha da cidade. E por apenas R$ 39,90. Hum, obedeça a sua fome. Churrasquinho, grill e sushi. Pra comprar o seu presente A melhor opção Pra decorar o ambiente A melhor opção Tudo o que você quer, tudo o que você precisa Com preço, qualidade e a maior variedade É no Bazar Opção Bazar Opção Preço baixo todo dia Bazar Opção Qualidade, economia Bazar Opção Menor preço, maior prazo Com opção de comprar barato Bazar Opção Quatro lojas na Alberto Brownie Com tudo o que você precisa Bazar Opção Alarme com acionamento à distância Faróis com acendimento automático Para-brisa com sensor de chuva Volante com regulagem de altura Tecnologia Start-Stop DVD no banco traseiro Chave inteligente Câmera de ré Sistema surround Retrovisor retrátil Ar-condicionado Central multimídia Vidros elétricos GPS Teto solar automático Agora, pra fazer tudo isso funcionar, amigo Só uma bateria Moura Energia brasileira presente nas maiores montadoras do mundo Vá por quem entende de bateria Moura é Moura Jetear Disque Baterias Ligou Chegou 2522-6628 Nesta última quinta-feira Bancários e a Federação Nacional dos Bancos Se reuniram E depois de muitas horas de negociação Chegaram a um acordo Dando fim à greve de mais de 23 dias A negociação foi feita até a madrugada de hoje Ela começou às 10 horas da manhã de ontem E foi até às 3 horas E a proposta A orientação que venha para a aceitação E a nossa previsão É ter uma assembleia hoje agora às 5 horas da tarde E a orientação é para a aceitação Para aceitar a proposta e acabar com a greve Teresópolis, todas as propostas foram aceitas e voltou já, né? Sim, o Teresópolis, eles conseguiram fazer a assembleia cedo São uma base única, né? Só a cidade de Teresópolis O nosso sindicato compreende os municípios de Mais 12 municípios De Cachoeiros até Santa Maria Madalena Tem outras agências em outras cidades que estão na greve Por isso que a nossa assembleia tem que ser feita à tarde Respeito aos outros municípios Há uma previsão de que segunda-feira voltem também a funcionar? A tendência é que praticamente o Brasil inteiro faça assembleia no dia de hoje Pode ser que tenha algumas exceções que eu não sei precisar onde Mas a tendência é que segunda-feira o Brasil inteiro, todas as agências, estejam abertas Então a gente já pode aguardar que hoje vai ser decidido? Sim, a gente já fala com o bancário que nos assiste Para ir à assembleia E sabendo que a orientação é pela aceitação da proposta e pelo final da greve O vice-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão Foi proibido de aparecer nos programas de rádio e televisão do seu partido O PMDB A decisão foi do Tribunal Regional Eleitoral E foi divulgada na última quinta-feira A proibição é a quarta sanção aplicada pela justiça eleitoral Desde março contra o vice-governador Pezão O descumprimento poderá render ao PMDB Multas de até R$ 50 mil por cada inserção nos meios de comunicação Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo Organização para a proibição das armas químicas e ganha Nobel da Paz Brasileiro foi primeiro diretor da organização premiada com o Nobel da Paz Bancários chegam a acordo com bancos para fim da greve, diz contrafe Estudantes bloqueiam o portão principal da USP nesta sexta Polícia do Rio de Janeiro faz novas buscas ao corpo de Amarildo na Rocinha Ziraldo passa a noite em hospital na Alemanha Já deu o que tinha que dar, diz Campos, em propaganda do PSB O TVC Notícias fica por aqui Eu encontro vocês amanhã no Destaques da Semana Até lá TVC Notícias Oferecimento Pizza Parma O sabor que todo mundo aprova Ótica vista preciosa Onde você vale mais Bazar opção O melhor preço está aqui Jetear Disque Baterias Ligou, chegou 2522-6628 E Churrasquinho, Grill e Sushi O único rodízio de picanha da cidade O que é 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 o que